Isso faz parte de um programa que começou lá atrás, começou, nós começamos a fazer o programa em 2009, ele foi implantado mesmo, começamos a contratar na metade de 2010. De 2010 até agora, nós já conseguimos entregar 2 milhões de moradias, é 2 milhões e 80 mil. Cada dia muda o número, é um sufoco para você acompanhar. E temos já contratadas em construção 1.680, algo assim. O que significa isso? Significa que esse programa já teve a fase 1 e já teve a fase 2. Agora, nós estamos elaborando a fase 3. Cada vez, a gente aprende com a fase anterior, né? E também a gente consegue fazer melhor, mais bem feito. Quando nós começamos, o piso era de cimento. Cimento, um concreto um pouco mais forte, mas ele não dá garantia de que a casa não vai ter uma deterioração. Então, mudamos, já conseguimos mudar na Minha Casa Minha Vida 2, para piso de cerâmica, inclusive refizemos alguns do Minha Casa Minha Vida 1. Abrimos um pouco mais as janelas, colocamos a forma de captação de energia mais barata, que é a solar térmica, principalmente para o uso de água, de banho. E fomos melhorando. Com essa questão do solar, nós diminuímos a conta de energia para a população de mais baixa renda. Além disso, nós estamos agora focando numa questão, que é o fato que é mais fácil fazer essas moradias nas cidades médias, como é o caso aqui de Araguari. Tem um pouco mais de 100 mil habitantes, do que numa grande cidade, ou numa cidade acima de 500 mil, ou nas grandes metrópoles brasileiras, devido ao custo da terra. Então, nós estamos agora aperfeiçoando novamente o programa, que nós vamos focar na importância, que é garantir, também para onde se concentra a população no Brasil. A população no Brasil é urbana, infelizmente, por conta de toda a questão urbana que isso envolve, ela se concentra nas grandes cidades. Então, nós temos de readequar o programa para, de fato, suprir essa demanda. Eu acredito que esse é um dos mais importantes programas do meu governo. Nós iremos contratar, até 2018, nós vamos contratar mais 3 milhões de moradias nas diferentes faixas. Com isso, nós começamos agora o processo, abrimos a discussão, vamos discutir com os movimentos sociais, com as empresas, porque esse programa é um programa interessante. Ele foi feito em parceria com todo o pessoal das empresas, porque ele é um programa direto, é caixa-empresa, caixa o dono do apartamento. Quem é o depositário e quem recebe o financiamento é o dono do apartamento. E, por isso, nos 10 anos, esse apartamento está bloqueado, ele não pode ser vendido nem comercializado. E nós, agora, temos um outro desafio, que é construir as condições condominais. Porque há que garantir que as pessoas saibam administrar e manter essa estrutura. Nós temos clareza que casa é um dos tijolos fundamentais sobre os quais você constrói. Há não só o crescimento do país, mas a possibilidade para cada família brasileira de ter um futuro para as suas crianças e adolescentes. Por isso que eu falei nos céus aqui perto. Por quê? Porque casa rima com duas coisas. Acesso à educação, acesso à cultura e acesso a serviços públicos de qualidade. Aqui vai ter um céu, o primeiro céu de cultura e esporte. É importante porque, vocês vejam, é quase um município. 1.472 moradias, multiplicado por quatro, vocês veem que pode ser mineiro e brasileiro. 6 mil moradias. Então, 6 mil pessoas, desculpa, 6 mil moradores. É maior que muito município por esse país lá fora. Eu tenho verdadeira, verdadeira paixão pelo Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Melhor vai voltar? O Minha Casa Melhor, dentro disso, também nós estamos revendo. Sabe por quê? Por quê? Porque, ao contrário do Minha Casa Minha Vida, que tem baixíssima, vamos dizer, para os padrões brasileiros, tem baixa inadimplência, o Minha Casa Melhor começou com inadimplência. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos avaliando, incluí-lo dentro do Minha Casa Melhor, de Minha Casa Minha Vida, de forma mais simples. Esse é um processo de avaliação. Em 2011, nós fizemos um ajuste, se vocês percebem, se vocês perceberam. Esse ajuste fez com que nós só começássemos a contratar no final do ano. Muito provavelmente vai acontecer. A gente vai fazendo um ajuste, porque tem de passar, tem de discutir, tem de construir um consenso em torno desses três anos futuros. Incluindo avaliações, como é que vai ficar. A gente também faz um balanço. Se aprende com o que você faz. Em qualquer programa, se aprende com o que você faz. Eu sempre digo que no... Qual é o sucesso do Bolsa Família? Sabe qual que é o sucesso do Bolsa Família? Foi lá o Patrus que implantou o Bolsa Família. Aí já passou pela Tereza e o Patrus. Com isso, nós fomos aprendendo muito. O Patrus se lembra do início como foi difícil, né, Patrus? O pessoal falava que ia ser um horror, que não ia dar certo, que ia ter gente, que não ia... Por que que deu certo? Porque nós fazemos uma auditoria, nós fazemos uma avaliação do programa sistematicamente. Para vocês terem uma ideia, o ano passado era ano de eleição, né, tradicionalmente no Brasil ninguém faz revisões em ano eleitoral. Nós tiramos 1 milhão e 300 mil famílias porque estavam com a renda acima do benefício, então não estava no foco do programa, e incluímos 750 mil que por vários motivos entraram, né. Isso é próprio do programa. No Minha Casa Minha Vida, nós vamos para 3 milhões. Pela primeira vez, nós vamos para 3 milhões. Se você me perguntar, é o ousado, presidente? É ousado. Agora, é factível. Sabe por que é factível? Porque a gente aprendeu. E você aprende com o que você faz. Um beijo. Presidente, presidente, presidente.